...informações direto da nossa redação, quadro Aconteceu, ele tá aqui comigo, Tiago Black, boa noite, meu querido. Você tem quantos anos, Tiago? Eu? É. 27. Ah, tá longe de fazer o exame. Mas quando você for fazer o exame, o problema é o prazer, né? Às vezes a pessoa gosta. Não, você já fez o seu? Não, nunca fiz, não. Não, né? Pois se você tá com esse medo, eu não tenho dúvida, não. Mas você já passou por uma experiência dessa sem precisar fazer o exame? Não, graças a Deus. Não, mas tem um pessoal que... Que é, né? É, eu vou fazer o que, né? De repente, né? De repente, você nunca experimentou o Capitão Caverna, não? Vai que gosta, né? O Capitão Caverna. O Capitão Caverna, ô bicho malvado. Vamos lá, Tiago Black. Ei, Luiz. Oi. Tava falando naquele dia da história lá, da confusão, com aquele nosso amigo que trabalhava aqui no meu norte, e o meu pai. Pois hoje, o Matheus Oliveira tem um encontro marcado com ele às 21 horas, e aí vão definir o que que ficou indefinido daquela confusão, viu? O Matheus tá aqui, diz que tá... Você vê aqui, Luiz? Uma pessoa tá batendo aqui o pé, né? Você vê que tá nervoso. Nervoso, pois é. Hoje vai dar certo, viu? Hoje dá, né? Hoje ele se resolve. Pronto. Então, vamos aguardar. Amanhã você traz o resultado dessa conversa. Vamos lá, Tiago. Vamos lá, Luiz. Olha, essa notícia que eu trago vem direto do Amapá. Um homem aí que conduzia uma motocicleta. Você vai ver, Luiz, são imagens impressionantes. Ele tava com uma criança na garupa que seria filha dele. Porém, ele já chegou atropelando quem estava sentado, que seria também uma ex-companheira dele. E aí eles estariam já em confusão aí, em um atrito já durante a semana. E todas as imagens aí dessa história, que ele esfaqueou a mulher e a criança também saiu ferida durante toda a confusão, eu te mostro agora no quadro Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu no Amapá. Um homem que conduzia uma motocicleta com uma criança na garupa atropelou e esfaqueou uma mulher no município de Calçoene. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o agressor, identificado como Jessé Gomes dos Santos, acelera a motocicleta e atinge a vítima, que estava em um posto de combustível. A criança é filha da vítima e foi ferida em uma das mãos. O agressor, que também é pai da criança, fugiu para uma área de garimpo na região e segue foragido. Testemunhas contaram que houve um desentendimento entre os dois, o que leva a maior desconfiança do ocorrido. Segundo a polícia militar, os golpes de faca atingiram uma das mãos da vítima, que foi socorrida e não corre risco de morte. Aconteceu. Então está aí, Luiz. A vítima, graças a Deus, não corre risco de morte. E ela tem aí que agradecer essas pessoas que estavam ali, que presenciaram esse ataque, né? Porque foi ajudada por essa mulher e você vê que atrapalhou no momento que ele estava bastante nervoso. Ele chegou e não freou nem a moto, né? E a gente vê que só são mulheres, né? São duas mulheres aí que, felizmente, ajudaram aí essa jovem que recebeu uma facada. E a criança, né, Luiz, que vai viver esse trauma por também ter sido furada pelo seu próprio pai. Acerto, Tiago Black. Obrigado pela participação mais uma vez.